Dias Toffoli pede vista e adia o julgamento sobre a restrição do foro privilegiado no Supremo Tribunal Federal. Esse é mais um vídeo da TV Coyote. Se você não é inscrito no canal, aproveite a oportunidade para se inscrever clicando em inscrever-se aqui embaixo. E hoje a gente teve mais um dia muito importante no Supremo Tribunal Federal. Foi retomado esse julgamento que se iniciou já há muito tempo atrás com relação a restringir o foro privilegiado. Vamos entender isso um pouco melhor. Primeiro de tudo, o foro privilegiado é aquele esquema em que todos os parlamentares, o presidente da república e os ministros do governo têm direito a serem julgados pelo Supremo Tribunal Federal e não pela primeira instância. Então, na Lava Jato, isso acabou ficando muito nítido. A gente vê figuras como o Aécio Neves, que tem que aguardar um julgamento no STF. E a gente vê figuras como o Lula, que hoje não ocupou nenhum cargo que dá direito ao foro privilegiado, sendo julgados pelo juiz Sérgio Moro. Obviamente, o Lula foi condenado pelo Moro, mas o processo vai para a segunda instância, o que é um pouco rápido até. E aí, o Lula condenado em segunda instância já poderia, por exemplo, ser preso. O STF, por ser apenas 11 ministros e por acumular um número muito grande de processos, acaba demorando muito mais para fazer esse tipo de julgamento. E uma crítica muito comum é que, se for o privilegiado, acaba servindo, de certa forma, para você adiar os julgamentos. E muitas vezes, quando os julgamentos foram feitos, o crime já prescreveu. Ou seja, já passou aquele tempo, desde que o crime foi cometido, e a pessoa não pode mais ser condenada por ele. Bom, esse assunto entrou na pauta do Supremo Tribunal Federal, através do ministro Luiz Roberto Barroso. O Luiz Roberto Barroso, olha, ele entrou com esse pedido em relação à prefeitura de Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Era uma ação penal contra o prefeito de Cabo Frio, Marquinhos Mendes, do PMDB. Desde 2008, estava correndo esse processo contra ele. E ele foi se elegindo para cargos diferentes durante esse período. E conforme ele mudava de cargo, em decorrência da existência do foro privilegiado, ele ia mudando a instância em que ia ser julgado. Então, um governador e um deputado estadual, por exemplo, tem direito de serem julgados pelo Superior Tribunal de Justiça do Estado. Então, ele foi para o STJ, aí depois, se eleger deputado federal, você acaba sendo julgado pelo STF. E nessa, o processo vai atrasando. Como eu falei, essas cortes superiores têm menos capacidade de fazer um grande número de julgamentos. São menos juízes. E aí, acaba tendo esse problema. O que aconteceu com esse prefeito? Bom, tramitou tantas vezes que o crime dele estava para prescrever. Ou seja, fazia tanto tempo que ele cometeu o crime de acusação de compra de votos, que já não valia mais para a condenação dele a partir de um certo momento. Então, o Barroso alegou isso daí. Ele disse exatamente isso. Olha, a prática atual não realiza adequadamente princípios constitucionais estruturantes, como igualdade república, por impedir, em grande número de casos, a responsabilidade de agentes públicos por crime de naturezas diversas. Além disso, a falta de efetividade mínima do sistema penal nesses casos frustra valores constitucionais importantes, como a probidade e a moralidade administrativa. Basicamente, é isso que ele quis dizer. Ficava enxotado todos esses processos, atrasava o julgamento. Eles chamam de foro especial. A palavra foro privilegiado, ela por si só já é um julgamento sobre isso daí. Você está dizendo que é um foro privilegiado, ou seja, que é um privilégio que as pessoas possuem, que não é algo apenas diferente das pessoas comuns que são julgadas em primeira instância. E, realmente, a gente acaba vendo na prática que isso acaba realmente se tornando um privilégio. Então, eu considero de extrema importância que o Supremo Tribunal Federal faça esse tipo de julgamento. E aí, a gente tem a seguinte situação. O processo tinha quase um consenso dentro do STF com relação ao que se ia fazer. Todos os ministros foram a favor de restringir o foro privilegiado. Não acabar com ele, mas restringir. Ou seja, você evitar que eles sejam usados em casos não relacionados ao mandato ou ao período de mandato de uma pessoa que o possui. Vamos supor, por exemplo, que o presidente Michel Temer fosse acusado de um homicídio antes de ter assumido o cargo de presidente da República. Quando ele cometeu esse crime, ele não tinha o foro especial. Hoje, ele tendo esse foro especial, ele é julgado, mesmo tendo cometido um crime que não tem nada a ver com o cargo de presidente. Antes dele ter sido eleito presidente, esse crime vai ser julgado pelo STF. E é essa a proposta de mudança. E o Barroso, ele propôs exatamente isso. Olha, somente processos com delitos cometidos durante o mandato e necessariamente relacionados ao cargo iam ser julgados pelo STF, iam ser julgados com o foro especial. E aí, nessa votação, como eu disse, tinha o consenso. Todo mundo concordou, de certa forma, com o Barroso em limitar o foro privilegiado. Um único ministro discordou do Barroso, mas discordou em certa medida, que foi o ministro Alexandre de Moraes, que assumiu o cargo no STF no começo desse ano. O Alexandre de Moraes, ele defendeu essa proposta. Segundo ele, todos os crimes cometidos durante o mandato, mesmo aqueles que não são ligados ao exercício da função parlamentar, merecem cair no foro especial. Então, segundo Alexandre de Moraes, ok, crimes que foram cometidos antes do mandato realmente não tem nenhuma necessidade de a gente usar o foro privilegiado. Mas se o crime for cometido durante o exercício do mandato, não importa se for um estupro, se for qualquer crime que não está relacionado com atividade. Ele merece, sim, ter o foro especial. Então, é aí que está a grande diferença entre a proposta do ministro Barroso e a proposta do ministro Alexandre de Moraes. Pela ideia do Barroso, por exemplo, se um deputado cometer, por exemplo, um estupro, que não está relacionado ao mandato, ele não seria julgado no foro especial se ele for acusado de desvio de dinheiro, de pagamento de propina, aí está relacionado ao cargo que ele possui e aí é julgado pelo foro especial, o que faz bastante sentido na minha opinião. E aí, a gente teve essa situação, você já tinha sete votos pelo voto do Barroso, um voto pelo Alexandre de Moraes, faltavam votar Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e faltava votar também o Dias Toffoli. Chegou a vez do Dias Toffoli e o Dias Toffoli surpreendeu, mais ou menos, na verdade, já era esperado por alguns, ele pediu vista no processo, pediu vista para quem não sabe, é quando o ministro do STF diz que precisa pensar um pouco mais. Ele precisa pensar um pouco mais e aí ele leva o tempo que quiser para pensar a respeito disso. Enquanto isso, fica travado. Então, a gente teve um resultado que foi favorável a essa limitação, foi favorável especialmente nos moldes do Barroso, ou seja, mesmo se Gilmar Mendes e Lewandowski e o Dias Toffoli retornando voto votarem contrários, votarem contra essa limitação do foro privilegiado, a limitação passa. Então, a gente teve essa situação e aí o processo acaba se atrasando em decorrência desse voto do ministro Dias Toffoli. Muita gente critica que essa estratégia de pedir vista de voto é usada demais pelos ministros do STF, justamente numa tentativa de você, já que eu vou perder, você ganha temporariamente. Então, você estende um pouco o padrão que está atualmente e a mudança que está sendo proposta no julgamento acaba sendo deixada para depois. E, nesse caso, essa crítica ficou bem contundente. Por ter sido um processo que já está há muito tempo para ser julgado, que já foi julgado anteriormente, ficou com vista um tempão, chamou a atenção o Dias Toffoli dizer que precisa pensar um pouco mais. Só para registrar aqui, quem votou com o Barroso foi o Marco Aurélio Melo, a ministra Rosa Weber, a Carmen Lúcia, o Edson Faquinho, o Luiz Fux, o Celso de Melo e o Moraes, óbvio, foi o único que votou junto com ele próprio. Moraes também quer a implementação, mas no modelo diferente do Luiz Roberto Barroso. Bom, é isso, gente. Espero que tenha ficado bem claro. A TV Coyote está com uma campanha de apoio, que é no Apoia-se, é o nome de um site. Assista o vídeo que está aqui do ladinho para você ver se você tiver um dinheiro, uma situação financeira confortável, e você pode ajudar a TV Coyote. O objetivo principal agora é eu conseguir arrumar um lugar especial para gravar ano que vem, especialmente para a cobertura das eleições. Dá uma olhada lá no vídeo, se inscreva, dê um gostei, qualquer crítica, dúvida ou sugestão, é só comentar e até a próxima. E aí